Ó, tá gravando já. Beleza, vai, como é que você começa o vídeo sempre? Oi, guri! Vé, não vai dar risada! Oi, asas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Leozera. Fala, galera! E ele é um missionário que veio pra ministrar no nosso acampamento, né? Eu acabei de postar o vlog do acampamento que a gente teve com a igreja final de semana passado. E eu achei que seria legal trazer ele aqui pra vocês, trazer ele no canal, pra compartilhar um pouquinho do que ele sabe, um pouquinho das palavras dele. E eu espero muito que vocês gostem. Isso aí, galera! Sem palavras, tá aqui com vocês. Meu, quando eu recebi esse convite da Tami, foi tipo assim, venhamos e convenhamos, cara! Foi um convite da Tami, mano! Tipo, cara, me senti muito honrado, muito feliz com isso mesmo. Imagina, o menino fez missões lá na Ásia e acho que a grande coisa tá no mundo de guria. É legal, gente, essa troca de informação, esse compartilhar de vida. Verdade. E esse tem sido o nosso objetivo aqui. Hoje a gente vai tentar, através desse vídeo, compartilhar um pouquinho de vida. E um pouquinho daquilo que a gente acredita que é relevante pro nosso tempo. Exatamente. Então, vamos lá. Eu pensei, cara, quando a Tami me fez esse convite, de verdade, eu pensei em, cara, eu preciso falar alguma coisa como se todo o Brasil, todo mundo, tivesse agora na minha frente pra ouvir alguma coisa que todos precisam ouvir. Então, compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas ouçam o que ele tem pra falar. Isso aí. Mas por que eu pensei isso? Porque, se não, a gente cai na mesmice, cara, de falar aquilo que a gente já sabe, aquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir, ou aquilo que as pessoas querem ouvir. E essa não é a intenção. Eu acredito que o que a gente precisa ouvir e a gente precisa saber é alguma coisa sobre propósito. E a nossa vida precisa de propósito. Por que, gente? Porque a nossa vida passa muito rápido, cara. Algo que é comum a todas as pessoas do mundo, em qualquer lugar do mundo. É o tempo. É aquilo que a gente tem de mais precioso. É o tempo. Às vezes, quando a gente faz aniversário, algumas pessoas chegam, sabe, me cumprimentam e pô, parabéns, mais um ano de vida. Só que não é mais um ano de vida. É menos. Menos um ano de vida. Você tem menos tempo pra você fazer o que você precisa fazer. Entende? E a Bíblia diz no Salmo 90, cara, quando eu li isso, isso aí acabou comigo. Porque a Bíblia falou bem assim, tipo, a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo vai embora. E a gente chega até os 70, 80 anos. Passou disso, é canseira e enfado. E eu fiquei preocupado com isso, porque eu falei, cara, o que são 70 anos, 80 anos, digamos que 100 anos. O que é isso comparado com uma eternidade, velho? Eu lembro que você falou disso no acampamento, né, sobre a gente ter, sei lá, 80, 90 anos pra decidir onde a gente quer passar a eternidade. Meu Deus. E aí eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Falei, é preciso ser mais que isso. Sim, cara. Quando eu também descobri isso, eu fiquei, meu, uma semana, assim, eu andava na rua, as pessoas falavam comigo e eu não respondia. E aquilo encheu a minha cabeça. Eu falei, meu, são 70, 80 anos pra mim decidir onde eu vou passar a eternidade. E mais do que isso, você pode interferir na sua eternidade, na onde você vai viver depois que você morrer, aonde que você vai viver de verdade. Mas imagina, cara, se a gente começasse a viver pra interferir na eternidade de outras pessoas. Cara, e eu acredito que isso é propósito. Isso é você dar propósito pra sua vida. Pessoas que ousaram viver sonhos para outros foram as pessoas que mais marcaram, que são as nossas referências de pessoas com propósito. Tô falando de Martin Luther King, tô falando de Mahatma Gandhi, tô falando de Nelson Mandela. E por mais que essas pessoas sejam referências, houve um preço pra que elas fossem essas referências, entende? E, cara, você pode ver esse vídeo, depois ver outros vídeos, você pode gastar um dia inteiro só vendo vídeos sobre propósitos e tantas outras coisas, mas sabe, meu, nada e nem ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer, mano. Se você não levantar, velho, e não for viver algo relevante na sociedade, não for fazer alguma coisa de importante, mano, ninguém vai fazer por você. É o que você também falou, daquele abismo que tem entre a teoria e a prática, né? Que não adianta a gente só saber que a gente tem que ter um propósito, né? Mas fazer alguma coisa pra que isso realmente se torne realidade. Entende isso, gente? Isso é muito importante. É por isso que eu me senti orgulhoso quando eu fui convidado. Que me deram. E o pior disso é quando você acha que você vive com propósito, só que o seu propósito é mesquinho. O seu propósito é o seu umbigo, cara. É você viver por um propósito pra si e não pros outros. Entende, meu? Então, cara, eu acredito que o nosso propósito é mais do que felicidade. É alegria. E a alegria, a felicidade eu penso que ela se resume a um momento, entende? Como por exemplo, sei lá, uma festa ou alguma coisa desse tipo. Algumas horas que vão te trazer felicidade. Mas a alegria, eu penso que é um estado de espírito. A alegria é um fruto do espírito. Então, quando você está em um estado de alegria, não são as condições ou as situações que ditam como você está ou como você deve estar. A gente anda pela rua, cara, e tudo que a gente vê são as pessoas, as propagandas, tudo ao nosso redor pregando pra você que você precisa ser feliz, que você precisa cuidar de você mesmo, que você precisa criar um ambiente seguro pra você. E isso, cara, só faz a gente se afastar uns dos outros. E a gente não consegue enxergar a dor do outro, a gente não consegue enxergar a dificuldade do outro. E você só acha propósito, na verdade, no outro. O próprio Deus, ele diz que... A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, houve uma empatia. Deus estava, de certa forma, Deus estava cumprindo o seu propósito no outro. Que sou eu, cara. Que é a Tami. Que é você, mano! É, ele não deu o filho dele por ele, né? Ele deu o filho dele por outras pessoas que não mereciam, né? Mas ele pensou nisso. Então, que a gente pense um pouco mais no outro, sabe? Que a gente não ache que os nossos problemas são maiores do que dos outros, que a nossa dor é sempre maior, né? A gente começa... Ai, eu estou passando por tal coisa. Não, mas tu nem me fala. Eu não sei o que dizer... Aí começa, e desenrola, e desenrola, sabe? Então, às vezes, é importante você saber guardar um pouquinho a tua dor no bolso para você ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Porque, às vezes, tudo que elas precisam é um apoio, é alguma coisa assim. E é difícil de encontrar hoje em dia, né? É difícil, é difícil. Eu penso, cara, que, olha só... A nossa geração que vive sem propósito, a gente está caminhando a passos largos para cada vez mais achar que isso é normal. Que viver sem propósito é normal. Que viver sem propósito é algo... Ou melhor, que viver com propósito é algo excepcional, é algo que está acima da média. Só que, meu, na verdade, a gente não foi chamado para ficar na média. Ficar na média é algo mesquinho. É algo... Fraco demais, pouco demais. E você tem todo o potencial, você tem toda a acessibilidade, você tem todas as ferramentas necessárias para ser alguém que ande de forma extraordinária. Não de forma ordinária, é de forma extraordinária. Acima da média. Ou de forma acima da média. Gente, eu acredito que isso, cara, é mais do que você... Pô, entendi isso aqui, é legal, é bacana, vou deixar o meu like. Deixa o seu like também. Mas depois que você deixar o like, mano, tipo assim, vai fazer a diferença, né? Pensa em alguma coisa, onde você pode mudar, seja na tua casa, seja no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Você não vai conseguir mudar o mundo se você não mudar o teu mundo antes de tudo. As pessoas que vivem no teu mundo antes de tudo. Então, não adianta realmente tu querer ser um Martin Luther King se você não fizer a diferença dentro da tua casa. Se você não dá um bom dia pra tua mãe quando acorda, se você não dá uma boa noite pro teu irmão. Então, realmente, faça a diferença onde você tá. Não precisa querer dar um passo daqui e sair pro mundo, porque não é assim. É por isso que eu me senti orgulhoso quando eu fui convidado. Quem me dera. Gente, mas de verdade, a parte mais fácil é a gente gravar vídeo e a gente ver os vídeos. A parte essencial. É que não dá trabalho, né? Tipo, ver vídeo. Tu senta ali e escuta. Tipo, ah, legal o que ela tem pra falar. O que dá trabalho é você tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. E é por isso que o pessoal não vai. Porque é difícil, porque dá trabalho. Porque você guardar tua dor no bolso pra ouvir outra pessoa não é todo mundo que aceita isso numa boa, sabe? Mas tem um propósito e tem essa vontade de ajudar os outros, sabe? Deus ali não pensou só nele. Ele pensou na gente. Ele deu a coisa que era mais preciosa pra ele e ele entregou por nós. Não sei mais o que falar depois dessa, né? Mas o essencial é isso, gente. Vamos lá. Vamos impactar pessoas. Exatamente. Vamos viver a nossa vida. E, cara, quando você morrer, os seus valores não vão morrer junto com você. Eles serão imortais. Aquilo que você disseminou pro coração das pessoas. Aquilo que... Pense naquilo que as pessoas vão escrever na sua lápide, cara. E eu penso que a lápide vai ficar lá por alguns anos a mais. Só que os seus valores, cara. Aquilo que você acreditou. Aquilo que você lutou. Aquilo que você disseminou pro coração das pessoas. Isso vai ser imortal. Isso vai ser algo que vai perdurar. E aí você vai ter feito algo relevante. Tem uma frase que diz que as pessoas não lembram o que você falou, mas elas lembram do que você fez por elas. Então, faça com que as pessoas lembrem de você pelo que você fez por elas. Do que você fez pelos outros. Isso? É isso. Então, por isso, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de trazer o Leozeiro pra cá. Não saia daqui sem se inscrever no canal. Assim, vocês podem conferir todas as novidades. Dê seu like aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo no seu Facebook. Compartilhe e mande pros seus amigos, pra sua família. E dissemine esse vídeo pra que mais e mais pessoas ouçam isso. E que realmente caiam na real. Que é preciso ter um propósito. É preciso viver mais pelos outros do que por nós mesmos. Então, Leozeiro, obrigado por ter vindo. Imagina, a honra é minha de ter você aqui. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gurias!